e fala galera do canal reandrowns trazendo pra vocês mais um novo tutorial tutorial do little trees que eu demorei um pouco tá gravando mas agora eu gravei galera se liga como ficou nosso chaveirinho aí para colocar na bike no carro muito top muito fácil de se fazer também vocês virem no vídeo anterior né no tutorial da placa do marcos um e que ficou muito top e para estar fazendo esse livro 3 vamos estar pegando alguma atrás que tem em casa vamos pegar um pedaço de folha um pedaço de capa de caderno velho pegar lápis e borracha algum tinta e pincel e pesquisa no google por livro 32 a gente tá podendo tirar uma cópia vamos pegar aqui quatro centímetros na régua e medir essa parte de baixo aqui do ler outros pegar a folha e já jogar por cima e vamos pegar uma cópia em vocês podem ver que estou usando o celular da Samsung j1 aumenta o brilho no máximo que é muito simples galera depois de tirar uma cópia mais ou menos vocês tentam passar ali para acertar alguns erros e vamos estar aqui recortando esse pedaço vamos estar passando cola e está espalhando com o pincel bem espalhado galera e vamos estar colando na capa do caderno e já teria algumas cópias aqui para um breve tutorial aí que nem os coste gameplay para a gente fazer do Brasil em e vamos estar controlando mais forte aqui com lá para poder já está pintando em vou pegar aqui a tinta vermelha tinta tecido vocês podem pintar com tinta guache lápis de cor mesmo e vamos lá está pintando em mas eu vou estar colorido com a tinta sempre pintando bem devagar com cuidado para não borrar muito e vamos estar fazendo a marca aqui das estrelas galera seguindo sempre o traço que você fez aí mais ou menos né eu aqui não fiz exatamente certo o traço das estrelas cada uma tá com um tipo de forma e tamanho também e vamos estar fazendo essa marcações separando todas em ah e também não poderia estar esquecendo de agradecer vocês pelos 5.000 inscritos muito obrigado galera por cumprir essa meta e vamos estar passando de duas a três camadas de tinta para ficar mais forte a cor em vou estar preenchendo aqui de branco agora vocês podem preencher ou pode deixar em branco da folha também e vamos estar preenchendo todas as estrelas de branco vocês podem estar utilizando aquela técnica que a gente usa para aprender a desenhar estrela na aula de artes galera vocês podem estar vendo aí no canto como eu faço ensinando aí mais ou menos vocês fazem isso com o pincel tô fazendo aqui no canto com lápis para você estar em uma ideia e vamos estar ajustando todas as estrelas se possível se você errar você passa o azul também e vamos estar sempre limpando o pincel e secando em um pano vou estar passando aqui a terceira camada agora de branco já está com uma cor bem mais forte já vou estar ajustando aqui deixando mais reto para conseguimos chegar mais próximo do little 3 original acertando também algumas estrelas e contornando também né e depois de seco galera vocês podem estar recortando vamos estar repicando aqui aqui algumas partes para ser mais fácil de recortar em que é um pouco difícil galera por conta da capa do caderno ser bem mais dura é mas devagar a gente consegue em e não está sempre picando e tirando o máximo de capa do caderno e vamos estar utilizando uma lixa de unha para estar lixando toda a verada do little 3 para deixar mais arredondado e dá para ir acertando alguns lados que ficou maior que o outro ali no cantinho da dos detalhes e galera saiu uma poeira aí do papelão né da capa do caderno vamos estar umedecendo o pincel e limpando sempre umedecendo aí molhando na mão galera se descolar o de vocês também vamos estar passando cola aqui de novo espalhando e colar de novo vamos estar pintando atrás de preto eu estou utilizando uma tinta madeira que eu tenho aqui em casa preto fosco e vamos estar pintando as veradas de preto também eu vou estar utilizando aqui uma linha de pipa para estar fazendo uma trança e está pendurando o little 3 no meu carro vocês podem pegar somente um pedaço mas eu vou estar fazendo uma trança para isso vamos pegar 3 pedaços de linha mais ou menos 30 centímetros vamos estar dando um nó e vamos estar enroscando em algum lugar e para fazer a trança vamos estar jogando sempre um fio do lado para o outro segura um joga um por cima e já pega o outro joga para o outro lado também sempre fazendo o mesmo movimento vocês podem ver vídeo no youtube que é muito fácil podem pedir para seus pais também que ele pode te ajudar vamos estar trançando aqui e na hora que vocês terminar vocês dão um nó isso é opcional galera vamos estar molhando aqui eu vou estar pintando com uma tinta tecido preto depois de molhar da linha vamos estar passando a tinta ah lá atrás antes de recortar vocês podem estar vou dar uma ideia para vocês estarem plastificando com a fita durex também que nem a da placa aí vocês depois vocês fazem um recorte e vamos estar fazendo um furinho no meio da estrela com uma tesoura ou uma faca em cima de um pano vocês podem pegar aquele fiozinho que vem em pão para estar punhando na garupa ou um pedaço de cadarço também se não forem fazer a linha eu fiz porque eu vou punhar no meu carro depois de pronto eu vou estar passando esse verniz por isso que eu não passei o durex é um verniz que eu uso nos meus desenhos para estar protegendo e depois de seco galera olha só o resultado o brilho que fica com esse verniz eu vou estar ajudando vocês a acompanhar na garupeira vamos passar o fio se vocês fizeram assim por drento e vamos passar o little 3 por drento do fio é só passar aqui assim e puxar isso está pronto agora é só punhar lá na barra que eu tirei a garupeira porque é improvisada e se vocês gostarem do tutorial já deixa o like e em breve mais tutorial de chaveirinho assim porque só falta o perfume né galera para se tornar um little 3 that's all I need I'll make it happen with some work and believe know what I want so I'll take it on I've made mistakes but mistakes make you strong let's break it down for a minute I want the crown I'm gonna get it if you hear me laughing I'm winning I'm 큰